Oi pessoal, boa tarde amores, vamos almoçar? Gente, hoje a nossa comidinha vai ser cozido, tá pessoal? Vamos ter aqui pirãozinho, cozido de chupamolho, tá amores? Beterraba, banana, abóbora, chuchu, machixe, giló, batata doce e banana da terra. Amores, um bom gosto pra quem tiver vendo esse vídeo, tá? Vou aqui, quer saber a terrabinha? Não é doce. Fica que só botei um pedacinho, né? Muito bom. Mas se tivesse doce, ficava melhor. Aqui eu cozinhei ela junto com a carne, tá gente? Porém inteira pra a cor dela não pegar na verdura e aí fica feia. Eu cozinho ela junto com a carne inteira e depois eu corto e boto quando eu levo pra mesa. Ah, cenourinha. É polinho. Amo é polinho. Aqui é a carninha, ó. Chupamolho gordo, eu gosto de chupamolho gordo. Aqui, ó. Aqui é pra cair pra dentro na gordura. Se chupamolho fomagro, gente, eu não acho gostoso não. Tem que ser realmente assim com essa gordurinha. Muito bom. Gostoso, eu amo isso. Tá meio sem sal meu cozido, viu, pessoal? Tá meio sem sal meu cozido, viu, pessoal? Pra mim é que pegar a mais sal. Mas pro resto do mundo tá ótimo de sal, mas pra mim pega a mais sal. O marido aqui tá bom de sal. Vamos tomar aqui uma colazinha. É da onde? De cola da Indaiá. Refri. Lembrar, gente, de quando eu for no mercado, mandar procurar uma tubaína. Tá um bom refrigerante de tubaína. Nunca mais a gente comprou aqui tubaína. Cozido tem que ter cocacola, viu? Calabresa. 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 Acho que o cozido tá pedindo pimenta. Eu não fiz pimenta, porque cozido eu gosto de comer ele com pimenta, com tempero. Pimenta industrializada, não cozido, não gosto, não. Olha, se tivesse a pimenta aqui, velho. Pimenta com tempero. Nossa, o finalete já cai pra dentro aqui. Mete um cai pimenta. A fome morreu no corpo, viu, pessoal? Tô almoçando tarde hoje. Mais de meio dia, já é umas três e lá vai porrada. Deixa eu ver. Nossa. Quatro e pouca. A fome morreu no corpo. A fome morreu no corpo. A fome morreu no corpo. gelózinho. Antigamente eu não gostava de giló não, sabia? Eu só usava giló pra dar gosto Só no cozido e tirava Agora, depois de ver Eu gosto de giló, acredite se quiser pra gente gostar E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Só porque é comida saudável, a barriga já tá enchendo, viu? Se fosse aqui miojo, tinha que ser uns três pacotes ou dois pra poder a barriga encher. É, realmente eu passei a gostar de gila, viu? Muito bom. Tchau, tchau. Amores, se gostou desse vídeo, pessoal, desse prato aqui, dá a curtida aí, tá, pessoal? Compartilha, se inscreve no canal, ativa as suas identificações, tá? Vocês curtindo o vídeo, o YouTube vai entender que vocês gostou do vídeo, aí vai recomendar pra outras pessoas. Também só se quiser dar, né? Se não quiser, tudo bem. Tudo numa boa. Gente, esse cozido aqui eu fiz na panela de pressão, viu? A carne eu fiz na panela de pressão. Depois dela cozida, tirei ela toda, metade do caldo dela. E a outra metade eu deixei, joguei as verduras. Joguei as verduras e coloquei uns quatro minutos na pressão pra terminar de cozinhar. Joguei as verduras e coloquei uns quatro minutos na pressão. Eu até cheguei a fazer o vídeo desse cozido, mas não deu pra terminar, não. Houve um contratempo, mas, sei lá, talvez eu tiver com o tempo melhor, eu faço pra gente esse cozidinho aqui. Mas eu acho que deve ter aí no canal. Depois eu faço, porque realmente não daria. Agora esse neivinho aqui, deixa eu ver. Ai, tão gostoso. Deixa eu ver se neivinho dá pra comer. Deu pra comer aquele nervo não, gente, tá? Com o osso. Agora esse daqui dá. Tem que ir na mão. Hum, não. Muito bom. Osso. Eu tenho uma ex-patroa minha, né? Porque ela gosta de osso, viu? Eu ficava aberta quando eu vi uma mulher ricona chupando osso. Eu ia assim, nossa, ela chupa osso e é ricona. Eu também posso chupar osso. Não sou rica, eu sou pobre. Então a mulher que é rica, né? Fazendo isso. Eu ainda falei, eu disse assim, a senhora chupa osso? Ela é oxiana. O que é que tem? Amo o ossinho. Aí eu falei, no restaurante a senhora seria capaz de pegar o osso na mesa pra chupar? Ela, ah, acho que não, né? Aí eu amarro dentro da minha casa, minha filha. Dentro da minha casa eu chupo sim. Porque acho que é sopa, né? Era na sopa. Osso na sopa. Não, chupa molho aqui que eles gostam de cozido. Oxe, ela caiu pra dentro do osso. Olha isso, com nervinho sem acabar. Eu fico olhando assim, nossa, a madame chupando osso. Legal. Legal. Não, 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 não. Ó Os filhos chupa molho é bom demais, viu? Aí só quem chupava o sol era eu e ela O marido dela não, de jeito nenhum Os filhos não A gente já deixa o osso pra minha mãe Minha mãe e Ana Chegou de osso Hum Gente, vocês que se nunca comiam chupa molho Esperem em mente, que é gostoso, viu? Com nejinho e gordurinha, tudo de bom Hum Ah! Aqui é chuchu Eu gosto de chuchu Aqui é batatinha Vai se a fome não tivesse morrido no corpo Limpeu o prato E a fome morreu no corpo Vai Ai, barriga encheu, gente Eu não sou de repetir prato não, viu, pessoal É isso aqui, acabou Não repito prato não, viu Essa borda naquela tá bem madurinha E eu esqueci do quiabo Imagina Como é que pode quiabo Esquecer de botar quiabo no cozido Pô, velho, fala sério, né Essa charca ficou dura Ela ficou ao mesmo tempo na panela de pressão Com chupa-molho 40 minutos Tá dura Hum Hum Muito dura, gente Tchau, viu E eu fiz feijão com essa carne Tem uns 15 dias Ficou de boa Já hoje ela ficou dura Ela vai entender, né Tchau, amor Esse bom dia Boa tarde Boa noite Boa madrugada, tá Deus vai abençoar todos Faça esse curso do gochão pro amor Que vocês vão amar, tá Com a gordurinha Ui Tudo de bom Agora ele magro Não acha gostoso, não Tem que ter uma gordura Tem que ter uma gordurinha Tchau, gente Tchau, 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 tchau Obrigado.